Olá, consumidores! Nosso programa de hoje foi feito especialmente para você, para te atualizar sobre o nosso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que foi criado há mais de três décadas em 1990. Justamente porque de lá para cá muita coisa mudou na forma de consumo em todo o mundo. As compras pela internet, que já vinham crescendo nos últimos anos, se solidificaram com o isolamento estabelecido pela pandemia, se transformando em uma tendência mundial. Os mercados tiveram que se adaptar ao novo meio de consumo e vêm se adequando às demandas. Com seus ônus e bônus, o consumo virtual também remete a uma série de reclamações e riscos, podendo fazer do consumidor uma vítima, por vezes de fornecedores, outras por empresas terceirizadas ou mesmo espertalhões, que sempre dão um jeitinho de se aproveitar de alguma distração ou desconhecimento. Uma das formas mais fáceis de um malandro encontrar um alvo é vasculhar o lixo em busca de correspondências. Sacos de dejetos podem ser um verdadeiro banco de dados, com nomes, endereços completos e preferências de consumo dos clientes. Geralmente, pelas etiquetas e embalagens de encomendas, dá para se saber se você comprou um celular novo, uma TV gigante ou um brinquedinho no sex shop. Você pode até não perceber, mas está tudo no código de barras dos pacotes, ou seja, os seus dados à disposição dos gatunos. Como estar alerta para acompanhar essas tendências? Fazer suas compras com tranquilidade? Seja pelo e-commerce ou loja física garantindo os seus direitos? É sobre isso que vamos conversar hoje com Elisa Freitas, diretora de fiscalização do PROCON aqui do Rio de Janeiro. Também com Bianca Caetano, especialista e advogada do PROTEST, que é uma associação sem fins lucrativos que luta para que os produtos e serviços oferecidos aos consumidores cumpram as normas de segurança e desempenho, em especial ao próprio CDC. Além do coordenador jurídico da Comissão de Direitos do Consumidor aqui da Alérgio Codecom, Plínio Lacerda. O Plínio é doutor em Direito em Ciências Jurídicas e Sociais e professor adjunto pela Universidade Federal Fluminense, além de promotor de justiça aposentado e um dos coordenadores do livro O Direito do Consumidor no Mercado de Consumo. Bem-vindos nossos experts em direitos e caminhos para nos ensinar, nos ajudar, nos orientar para que os consumidores possam escapar dessas arapucas. Não é verdade, Elisa? Ah, sim. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui para isso, para auxiliar tanto na educação do consumidor como do fornecedor e proteger a parte mais vulnerável nessa relação entre esses atores. Pois é, Bianca. Porque é muita armação, né? A gente fez essa introdução porque todos nós acabamos sendo, de alguma forma, alvo quando a pessoa está mal intencionada. Não é verdade? É verdade. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Em nome da proteste, venho aqui informar que estamos à disposição até para que a gente possa tentar trazer o maior equilíbrio nessas relações de consumo, prevenir e educar o consumidor como fazer compras seguras na internet. A gente sabe que é o novo normal, né? A sociedade vem se adaptando e isso teve que ser de uma forma muito repentina, o que fez com que a gente fique cada vez mais vulnerável, tanto os consumidores comuns como nós. Cada um de nós também somos consumidores. Pois é, Plínio, porque você aqui estando na LERJ, né? É uma alegria muito grande porque são muitas as reclamações. Você poderia, autor de livro, contar para a gente quais são as reclamações mais comuns, mais corriqueiras, que você tenha que orientar? Bom dia, saudar a nossa diretora aqui em situação, do propósito estadual, do doutor Elisa, da minha doutora Bianca, né? E em nome do deputado Fábio Silva, né? O presidente da Comissão de Defesa e Consumidor, aqui da LERJ, onde recebemos diariamente cerca de 200, 260 reclamações diárias envolvendo os direitos do consumidor. E é claro que no top, no ranking dessas reclamações, elas estão as ofertas, né? As ofertas são feitas, muitas das vezes, pela internet, por e-commerce. E hoje essa facilidade da aquisição de produtos e serviços, ela gera problemas, né? Até se fala que no passado o problema era na fase pré-contratual. Hoje é muita questão na fase pós-contratual, né? Depois que você contrata, surge o problema e como resolver. Então, aqui a Comissão de Defesa e Consumidor da LERJ está à disposição para ouvir e analisar e buscar esse diálogo com o fornecedor para a satisfação dos interesses, nosso interesse consumidor. Elisa, você no PROCON, explica para a gente, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter esse atendimento. Eu conheço o seu trabalho. Então, eu só tenho parabéns a dar, porque é de uma organização, de uma... Não é isso, Plínio e Bianca? A gente se sente um cidadão muito bem cuidado no PROCON. Muito bom. Então, vocês tratam a população com muita dignidade e eu não sei o percentual, mas eu diria que enorme seria esse número de resolução de casos. Conta um pouco para a gente como isso funciona. Como é o passo a passo, assim, para que a pessoa que ainda não pôde desfrutar, vamos dizer assim, do serviço de vocês, entrasse e pudesse se beneficiar da expertise? Bom, primeiramente, se a pessoa tem algum tipo de problema na relação aos consumos, ela pode procurar o PROCON através dos nossos canais digitais, inclusive, que já é uma facilidade, acompanhando essa tendência que a gente está aí, né? Então, já é uma facilidade. Ela pode procurar através dos nossos canais de atendimento online. O nosso app, a gente lançou um app, eu acho que foi no meio de 2019, que ela consegue enviar fotos, inclusive, para fazer a reclamação, pode fazer denúncias por WhatsApp. Mas, se não tiver jeito, tem gente que, às vezes, não se adapta a essa nova realidade, quiser comparecer ao PROCON de uma forma física, também não tem problema, será muito bem recebido. Ele vai entrar no nosso site, vai marcar o horário, vai fazer o agendamento e nós vamos recebê-los aqui. Após a reclamação chegar, a gente faz uma notificação ao fornecedor, que tem um prazo de resposta. Geralmente, o prazo de resposta, ele já volta com uma solução, então, isso já é meio caminho andado. Quando não tem essa solução, a gente media esse conflito, né? Se não chegarmos a uma solução, a gente faz uma audiência e vira um processo administrativo. Assim, de forma bem resumida, seria isso. E a gente também tem um expressinho, que são empresas que ficam locadas aqui no PROCON para dar maior celeridade a essa negociação, para o consumidor não ter que retornar aqui outras vezes, para ele ter aquele problema dele resolvido de forma mais rápida, de forma mais célebre. E contato com a empresa, a gente acha isso importante, porque o consumidor, ele se sente acolhido, ele se sente ouvido quando ele olha no olho da empresa, né? Pelo representante da empresa. E isso tem sido um sucesso muito grande. Nós estamos hoje fazendo mutirão, são três semanas seguidas de mutirão. Estamos fazendo para pessoas que possuem problemas financeiros, nesse sentido, com instituição financeira, com telecomunicação, lojas de varejo, enfim. A gente está fazendo esse mutirão, está lotado a casa, inclusive. E ontem, por exemplo, a gente chegou a percentuais de mais de 97% de solução, de traquitação da dívida. Então, assim, realmente é um sucesso. As empresas, elas se empenham quando a gente chama, elas dão condições diferenciadas. E isso acontece também, geralmente, no espessinho que a gente tem aqui. E se tratando de fiscalização, a pessoa que quiser fazer uma denúncia também pode fazer pelos canais online, através do WhatsApp, pode fazer pessoalmente. Essas denúncias são recebidas, são avaliadas. É colocada numa agenda de fiscalização, conforme o estudo interno que a gente faz, por região, por nicho, o que está sendo mais demandado naquele momento. E essa denúncia vai ser avaliada e vai ser atendida. Mas a gente é motivada por denúncia. É, eu nunca, viu, nem errei, 97%. Eu achei que eu estava sendo ousada. É muito grande. É esse sentido. É um número altíssimo, vocês estão de parabéns. Obrigada. Assim, ah, uhul, a gente já sabia. Não é, Bianca? Você que é advogada do protesto, essa instituição sem fins lucrativos, em que medida que a população pode se beneficiar do conhecimento de vocês em relação ao CDC? Bom, de forma preventiva, isso é o mais importante. A proteína tem sempre a ideia e a missão de trazer a informação para o consumidor, para que ele saiba o que de fato ele tem de direito, e também cuidados que ele tem que tomar no momento em que ele vai fazer um contrato, que ele vai comprar um produto, para que ele possa evitar alguma lide futuramente. Essas informações, elas não ficam só disponíveis para os consumidores. O que a ideia que a proteste tem é, de fato, de trazer um equilíbrio para a relação de consumo, a gente que tenha uma relação harmoniosa entre fornecedor e consumidor. E fazemos também a atuação de forma, sem ser preventiva, intervindo mesmo na relação. Se por algum motivo aquele consumidor vem a ter um problema com o fornecedor, a proteste tem a possibilidade de fazer uma notificação extrajudicial para essas empresas, buscando uma solução amigável. O consumidor pode acessar o site da proteste no www.proteste.org.br.reclame. Ele consegue, naquele momento, enviar uma reclamação imediatamente para diversas empresas que já são previamente cadastradas junto à proteste. Se não forem cadastradas, pode aquele consumidor colocar o e-mail de contato da empresa para que aquela reclamação seja direcionada para a empresa. E os associados da proteste ainda têm a possibilidade de ter o apoio dos especialistas para fazer um esclarecimento mais efetivo, elencando quais são os artigos do Código de Defesa do Consumidor que aquele fornecedor porventura esteja descumprindo para alertá-lo como proceder e até mesmo fazer uma notificação mais fundamentada através dos nossos especialistas. Mas a ideia também da proteste ao fazer os nossos testes de qualidades é orientar e informar para o consumidor se de fato aquela oferta que ele está percebendo ou que ele está recebendo, ela de fato vai ser cumprida. Se aquele produto que diz que faz X serviço, se de fato vai fazer aquele serviço. O consumidor orientado é um consumidor que vai ser mais exigente, vai saber exigir os seus direitos, vai saber cobrar também os seus direitos. Uau! Está vendo, Plínio? Você que já foi promotor de justiça, que não deixa de ser nunca aposentado, mas o conhecimento está todo acumulado aí, e hoje você coordena a Comissão de Direitos do Consumidor aqui da Alerj, que é um acadêmico. Você acha que na literatura, quer dizer, dentro do próprio CDC, há necessidade já de uma atualização, haja vista o tempo decorrido, ou as leis estão abarcando de uma forma satisfatória os anseios e desejos dos consumidores brasileiros? A atualização sempre é necessária. As nossas relações são diariamente, elas evoluem. Nós somos hoje uma sociedade em rede, na forma do Daniel Castel, que demonstra a necessidade de cada hora, cada dia, uma inovação. E, claro, junto com a inovação também surge aquilo que nós chamamos de criatividades empresariais. Tipo, questões que eu estou te oferecendo, um cartão de crédito, estou te oferecendo, é um plástico, não é um cartão. Estou buscando a facilitação sua. E, muitas das vezes, o consumidor é necessário. Então, a academia surge nesse sentido. Nós, em 1990, por exemplo, nós não tínhamos contratos de internet. Nós tínhamos o contrato de hora em hora, de porta em porta, como a questão da vonchama, demonstrar aquele catálogo. Então, naquela época, a ideia de proteger o consumidor fora do estabelecimento, não se pensava jamais que eu poderia estar aqui e encomendar um produto lá na França, na minha casa, e chegar sem ter o importador. Então, isso tudo faz com que, por exemplo, hoje tenhamos nas faculdades uma disciplina própria chamada Dia do Consumidor. Eu mesmo coordeno lá no doutorado, na Universidade Federal Fulminense, uma disciplina em relação jurídica de consumo, junto com o professor, que também é hoje a procurador de justiça, o Pierre Martins. Tudo isso para atualizar o nosso consumidor sobre os seus direitos. Então, vão se passando, vão se criando a relação no mercado do consumo. Ela é muito dinâmica, ela necessita de ofertar produtos, mas, muitas vezes, a gente vê que o empresário desconhece, por exemplo, ofertar e assumir compromisso. Então, é muito diferente da proposta do Código Civil. Na medida que eu oferto, nós temos uma questão envolvendo aqui um fornecedor, que se resolveu explorar um nicho, tipo o grupão, o peixe urbano, juntando várias pessoas, para não só otimizar o tempo e também diminuir os custos, só que, ao ofertar, é necessário que ele tenha um produto. E ele entende que, às vezes, não tem um produto, eu devolvo o dinheiro, mas você está ferindo o direito do consumidor. Como é que você ofertou algo que você não tinha para vender? Isso trai a expectativa do consumidor, frustra a expectativa. Para nós, é considerado como uma prática abusiva. É um direito do consumidor. Então, ao fazer qualquer negócio, é necessário que ele, primeiro, entenda e também eduque, por isso que busca as capacitações. O PROCON está sempre aqui fazendo cursos, PROCON estadual, PROCON municipal, com forma de orientar a respeito dos nossos direitos. E a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da LESG, o deputado Fábio Silva, que preside, ele também participa disso com um público, que é destinado, com base em atendimento pessoal. O PROCON, por exemplo, estadual, hoje ele tem uma forma fantástica de atendimento, a doutora Elisa falou aqui, da praticidade envolvendo a tecnologia. Mas também ela falou que muitas pessoas, às vezes, são vulneráveis, outras hiper-vulneráveis à tecnologia. Então, foi nesse sentido que o deputado, quem conhece aqui a LERG, sabe, no segundo andar, aqui no prédio do Palerjão, que nós chamamos, antigo Panerge, que nós mudamos, estamos na Rua da Ajuda, no segundo andar, temos atendimento pessoal. E no vigésimo quarto andar, uma equipe de conselhadores para ouvir a reclamação do consumidor. Então, tem horas, sabe, que a gente vê, poxa, não é possível, coisas tão simples, tão fáceis, né? E ele quer falar, ele, na verdade, é uma pessoa que não tem uma certa dificuldade de acesso à tecnologia, né? E eu lembro aqui há pouco, só porque a gente está vivenciando hoje esse novo mundo, né, tecnológico, certa vez chamamos aqui uma empresa de transporte coletivo, né? E falamos que estava tendo reclamações da sumiço dos guichês presenciais, né? Então, mas hoje todo mundo tem um aplicativo, todo mundo tem o cartão, não precisamos ter mais um guichê presencial. E essa pessoa está reclamando o seguinte, eu quero pagar e não tem ninguém para receber, né? E interessante, mas existe uma máquina que você pode colocar o dinheiro e ela recebe, só que essa máquina não dá troco. Então, surge o problema da necessidade, e por isso que o código diz assim, da necessidade de repersonalizar o consumidor como sujeito de direito. Na verdade, embora tenhamos a máquina, a tecnologia à nossa disposição, não podemos jamais deixar de esquecer que nós somos sujeitos, pessoas que precisamos falar. É necessário, às vezes, não ter condição de eu reproduzir o meu problema no ícone, simplesmente no zap, né? Então, isso é um... Talvez seja a fantástica questão que o código de consumidor diz. Nós temos que repersonalizar o sujeito do consumidor, porque hoje ele está virando máquina. Conversamos com máquina, mas nós não somos... Olha que beleza, Elisa. Você está vendo que, além de especialista no CDC, ainda ser promotor de justiça, nos traz todo, todas essas... Foi uma honra. Você aí também tem uma equipe muito capacitada, né? Com pessoas que são também especialistas nisso. Você também compactua dessa opinião? Você acha que tem que repersonalizar? Ou seja, as leis estão precisando, sim, também de atualização, para que elas possam se adequar a essa nova realidade, a esse novo indivíduo? Como bem disse, né, o doutor Plínio, é uma relação dinâmica. A todo momento, a gente vê uma novidade. Há coisas que a gente não pensava e começam a surgir na relação de consumo, porque são feitas por indivíduos. Os atores dessa relação são indivíduos, ou seja, são pessoas com maneiras de enxergar diferente, com maneiras de pensar diferente, e isso tudo vai fazendo com que a relação de consumo, ela vá se adaptando, vá modificando, né? Então, ela não é uma coisa engessada. E, por vezes, quando você pega um código, ele é taxativo, né? Então, isso realmente é importante, que a gente vá sempre melhorando, sempre modernizando. O que vem sendo feito, né? A gente vê agora uma atualização em referência ao superendividado, para mim, foi um avanço, né? Então, assim, a gente está sempre acompanhando essa evolução do mercado e para até poder se adaptar realmente nesse sentido. Então, eu acompanho realmente, acompanho o relator, acompanho o Dr. Kline, porque, realmente, nós somos indivíduos. A gente vê isso muito em banco. Ele estava falando isso comigo e eu lembrei dos bancos. O banco, hoje em dia, você faz tudo na palma da sua mão. Hoje em dia, você consegue fazer tudo. Você não precisa mais ir a banco, teoricamente. E você vai a banco e você vê, às vezes, uma esfera imensa, porque as pessoas querem ir ao caixa, elas querem ter o contato. Nós, seres humanos, temos a necessidade de interagir. Então, assim, por mais que surjam máquinas, computadores, aplicativos, a relação entre pessoas, ela é do ser humano. A gente nasceu com isso. Então, por mais que a gente vá acompanhando essa evolução que está surgindo, e isso é diário, a gente acompanha isso aqui de perto, é muito importante essa interação. Então, como ele disse, nós somos indivíduos, então a gente tem que acompanhar realmente. É uma modificação constante. Mas a gente também tem essa necessidade de interagir. Por esse mesmo motivo que o PROCON está com atendimento presencial ainda, porque ele vê essa necessidade do consumidor vir aqui e pôr para fora aquilo que ele acha. E é uma forma também da gente educar. Quando eles estão aqui também, a gente educa sempre nas redes, mas tem um público que para a gente atingir, a gente precisa que eles estejam aqui. Então, é por isso que a gente também não abre mão disso. E você, Bianca, acompanha o voto do relator e da relatora agora? Com certeza, acompanho ambos os votos. Eu acho que nós já tivemos, sim, uma evolução da legislação. De fato, como o doutor Clínio bem mencionou, quando o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado e falava-se sobre compra fora do estabelecimento comercial, a ideia não era necessariamente o e-commerce. Posteriormente, nós tivemos o marco civil da internet, que foi, sim, uma legislação que trouxe uma inovação onde reconheceu o contrato comercial, o contrato eletrônico também como um contrato válido, seguido de todos os direitos e deveres que deveriam ser cumpridos, a oferta sendo anunciada por qualquer canal, por qualquer meio de publicidade, seja ela por uma mensagem, seja ela por um folder, seja ela por um site, aquele fornecedor também se vincula a cumprir diante do consumidor. Então, assim, entendo que as leis vêm, sim, sofrendo uma atualização. Infelizmente, ela não foi tão rápida quanto a evolução da sociedade, porque, de fato, fomos pegos de surpresa diante da pandemia, onde todos ficaram impedidos de sair das suas residências para trabalhar e foi necessária uma evolução muito mais rápida do que a gente imaginava. Ainda que a lei viesse evoluindo em passos lentos à sociedade, ela evoluiu de uma maneira muito célebre em dois anos pós-pandêmicos, assim a gente pode dizer, a sociedade evoluiu muito mais, então a lei, ela precisa se adaptar. Apesar que o código também é uma lei principiológica, ela abre margens para que tenhamos uma interpretação e essas interpretações muitas das vezes até mais favoráveis para o consumidor. Mas a gente precisa entender que o próprio código menciona sobre a vulnerabilidade do consumidor e essa vulnerabilidade ela está em vários aspectos, fático, técnico, até a gente precisa entender que ainda que a sociedade evolua para um mundo digital, a gente precisa analisar que tem outros consumidores que vão ser não só vulneráveis, mas hiper-vulneráveis. A gente precisa reconhecer as camadas de vulnerabilidade. A gente pode estar lidando com um consumidor idoso que já está acostumado a ir ao banco e fazer o pagamento por via presencial. A gente está... Precisa entender que temos também consumidores analfabetos que sequer sabem baixar um aplicativo e ler o que está pedindo ou fazer qualquer tipo de envio de documentação ou reclamação também por aquele canal. Então a gente precisa de fato atualizar a legislação e estar aberto a todos os canais de contato. Como também a proteste além do acesso ao site, também tem um contato via telefone onde a pessoa pode ligar e será ouvido onde ele vai contar o problema dele da maneira em que ele sabe contar. Porque é difícil realmente uma pessoa falar com o humano, né? Quando você quer fazer uma reclamação muitas vezes a empresa ela tem um canal robotizado você fala via chat ou é um bubozinho que fala em poucas palavras a sua reclamação e você fica falando ele entende tudo menos o seu problema. Então quando um consumidor se sente em contato com outra pessoa e está ouvindo qual é o seu problema ele se sente muito mais protegido. Daí a importância de todos os órgãos de defesa do consumidor para ouvir aquele consumidor entender os anseios daquele consumidor levar isso para os fornecedores não em forma de combate mas em forma de trazer aquele equilíbrio para as relações de consumo de fazer que aquele fornecedor entenda o que é dever dele e inclusive fornecedores também precisam se atualizar sobre as normas atuais e normas legislativas quando a gente fala por exemplo sobre um direito de arrependimento onde o fornecedor muitas das vezes ele sabe que se aquele consumidor que comprou pela internet desejar reincindir aquele contrato se arrepender da compra e comunicar dentro de sete dias a partir do recebimento do produto o fornecedor ele tem que devolver o dinheiro para o consumidor mas muitas das vezes gera aquela dúvida mas é o dinheiro da compra ou o dinheiro que envolve o frete então assim essa informação e esse esclarecimento ao fornecedor também é importante para que ele saiba qual é o dever dele e o consumidor o direito para que essas relações sejam mais equilibradas evite grandes leads processos judiciais morosos atuar de forma preventiva esclarecendo e buscando solução como os órgãos de defesa do consumidor como a própria doutora Elisa falou como o doutor Plínio falou buscar essas conciliações ela só traz benefício para ambos os lados é mais barato mais rápido mais prático mais efetivo cria relações verdadeiras entre fornecedor e consumidor e a gente precisa se adequar e entender o lado do consumidor o lado do fornecedor mas sempre analisando a vulnerabilidade do consumidor e a vulnerabilidade específica de cada consumidor está vendo você nosso espectador querido que também é um consumidor eu não disse que o programa ia ser incrível um programa super rico com esses três especialistas nós vamos para o nosso intervalo correndo e voltamos mais rápido ainda que tem muito mais a ser explorado fique conosco tchau tchau